A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Redal-me-ri-faitá, redal-me-re-prá-lá, oi tu-san-ciororí, e oi mammo-cá-má-lá. Redal-me-ri-faitá, redal-me-re-prá-lá, oi tu-san-ciororí, e oi mammo-cá-má-lá. Ovo-o-uncáre. Carl Pobé, Carl Pobé, Záca-me ábreztúi, gené, Sh Exhaleitá-me- Telúja. Carl Pobé, Carl Pobé vidéo, Agora o calma e bem, no chinão, pois lamentemos que eu Predalmirifaitá, predalmirê pra lá Oi, tu são de ouroi, e oi mamugá mamá Predalmirifaitá, predalmirê pra lá Oi, tu são de ouroi, e oi mamugá mamá Predalmirifaitá, predalmirê pra lá Predalmirifaitá, predalmirê pra lá Oi, tu são de ouroi, e oi mamugá mamá Predalmirifaitá, predalmirê pra lá Oi, tu são de ouroi, e oi mamugá mamá Oi, tu são de ouroi, e oi mamugá mamá 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 Vem me aj si nasva di Mamar mam Mamar mam Vem me aj si nasva di Teman nutare ha Vem me aj si nasva di Teman nutare ha Vem me aj si nasva di Teman nutare ha Vem me aj si nasva di Teman nutare ha Teman nutare ha Teman nutare ha Teman nutare ha Vem me aj si nasva di Teman nutare ha Teman nutare ha Vem me aj si nasva di Teman nutare ha Tô lhe já becovim e já Te mando dar e já Tô lhe já becovim 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 e já Tô lhe já Tô lhe já becovim e já Tô lhe já Tô lhe já becovim e já Tô lhe 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 já